Música Eu recolho pelos braços da ternura Mais longos que os desejos infinitos Digo, eixa-me com beijos polvos Os olhos espantados e aflitos Digo, eixa-me com beijos polvos Os olhos espantados e aflitos Brinca-me no peito do mar Alegra-me na noite que passou Amor, amor do sonho da manhã Mais linda que o amor já inventou Amor, que invento agora porque quero Amar qualquer mulher em qualquer canto Com este amor estranho mas sincero Que digo enquanto falo enquanto Enquanto falo enquanto canto Por isso, estendo os braços à mulher Que receia perdência ao ser amada Invento uma fogueira de prazer E faço mais uma fogueira de prazer E faço mais uma fogueira de prazer Obrigado 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 Obrigado